E diz uma coisa, você no site colocou que a mulher que veio no mínimo 5 anos, que é a palavra das suas preocupações, e você faz questão de que os candidatos apresentam alguma renda mínima? Não, nenhuma. Que seja uma pessoa que tenha trabalhado, e sobretudo, como eu falei antes, que seja uma pessoa honesta. Não, não, mas trabalhado, ou estudado, ou tem algum hobby, ou faço alguma coisa. Mas eu não quero uma pessoa que não faça nada, porque isso a gente já conhece muitas pessoas que não fazem nada, e só dá problema. E diz uma coisa, você no site colocou que a mulher que veio no mínimo 5 mil reais. Não, é porque no site, você chega lá, você não tem opção de escolher. Então você tem que escolher uma das opções, e não tem nada. Então também está no mínimo 6, e termina no outro. Então, você tem que escolher, obrigatoriamente. E você continua agora, e você está no site colocando? Você continua na época, segurança? Não, desde que eu nasci hoje, né? Sempre teve segurança? Era 40 anos. E tal vez que você viu hoje? Eu vim hoje com a Mazerati Ferrari. Que é uma... Brindado 4... É um lugar ótimo, porque tem 4 toneladas de milha de brindagem, e é da velocidade com... De forma 1. Só que não freia. Então eu não vi o fotão aqui do SBT, mas o senhor não vai ficar muito bravo. Eu faço isso. Eu faço isso. Seguindo, obrigado. 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 O senhor tem... É um tempo de ligar, tem muito legal. Agora eu não me pergunto, pessoal. Mas bem, até o domingo não fica agora, com o segundo tempo. Todo tempo é um. E o senhor não para, o garoto é o que me enxergar. Agora, tchau, obrigado. Tchau.